Olha, ontem à noite, cinco pessoas foram presas na zona sul da cidade de Londrina, acusadas de vários crimes, hein? No local, a polícia encontrou vários objetos, possivelmente furtados ou roubados. Dentro da casa, as equipes policiais localizaram notebook, aparelhos celulares, relógios e outros vários objetos, que segundo a polícia, seriam todos furtados ou roubados. Policiais nossos receberam uma denúncia anônima, informando que existia um determinado mocó na região onde eles patrulhavam. Eles foram verificar onde haveria suspeitas de estarem guardando objetos e produtos de furtos realizados na região. Feita a abordagem, encontrados cinco suspeitos, muitos deles com passagens pela polícia, e lá localizados muitos de objetos, os quais de procedência incerta. Foram todos encaminhados, inclusive os objetos, para a delegacia, para as providências que o delegado, a autoridade policial, achasse melhor. A apreensão foi na rua Flor dos Alpes, no Parco do Branco. Os moradores da casa receberam voz de prisão. Tauan Felipe da Silva, de 20 anos, Fábio Júlio Gomes, de 28, Vitor Hugo Santana dos Santos e mais dois menores de idade. Os três maiores de idade, junto com os dois adolescentes, foram trazidos aqui para a central de flagrantes, onde foram autuados pelo delegado pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. A gente percebe as características de objetos furtados. Eles estão, geralmente, acumulados um por cima do outro, jogados, não possuem notas fiscais, eles não sabem dizer a procedência. E é claro que, geralmente, também tem a ligação com o tráfico de drogas, onde é feito o escambo, a troca por drogas, onde até mesmo são usuários que acabam fazendo furtos para trocarem com o traficante por drogas, para sustentar o seu vício. Mesmo com evidências de crimes encontradas pela polícia no local, os detidos negam envolvimento em qualquer tipo de delito. Simplesmente eu estava vindo aqui, aí os rapazes aí, estava tudo aí, eu só estava indo para o colégio, eu só pedi um pouco d'água, aí aconteceu de todo mundo ser abordado, mas eu, no meu caso, estou tranquilo. Eu passei, não, eu parei, tomei um gole de bebida ali e já estava saindo já. Estava passando, fumando um baseado aí, o rapaz pediu para dar um, dois, eu entrei, que eu entrei, os policiais cegou e pediu para todo mundo sair para fora, foi o que aconteceu, saí, estou enquadrado. Estou enquadrado. E, ó, pularam. Eu fui conversar com o Tenente Castro hoje pela manhã, para se certificar, né, de que eles teriam ficado presos mesmo. Deu para não dar margem para nenhuma injustiça. Para ver com o Tenente Castro, passei na delegacia, chequei com a autoridade policial, o nome de cada um, essa é a nossa função, é você checar toda a informação. Foi lá e chequei, doutor, dos três maiores de idade ali, ficaram presos? Está lá, ó, fulano, tráfico e receptação, beltrano, tráfico e receptação, e o outro também tráfico e receptação. Os três foram autuados em flagrante, tá? Não teve conversa, não, junto com os dois menores de idade. Mais um bom trabalho da Polícia Militar da nossa cidade.